E olha aqui pra lá, deixa eu ver se aqui é um... Yeah! Yeah! A pausa! Isso, pôr, cara! E olha aqui pra lá, deixa eu ver se dá um aplauso! Mário, um aplauso a Mário! A Mário! A Múbia e a Mário Elia! Um aplauso! Amado o fundo, em fundo que ela vai do play-arão, que... Fala, virei, Stefano. Um aplauso! Um aplauso! E vai para a Mário Elia! Um aplauso! 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 E auguri a bebê! E auguri! E auguri! Se chama Antonieta Parlato. Um auguri especial é a Antonieta que está aqui. Grazie, por favor, um bello aplauso. Grazie. Francesca, um aplauso! Cê é ancora, cê é ancora. Quá, quá, quá. Cê? Lui? Como se chama? Alelu! É o bolsa de luz. Ah, vabê. Vabêne. Francesca é qua. Ah, tante amore! Tante amore a te. Tante amore a te. Tante amore a te. Tante amore a... Tante amore a te. Tante amore. Mauro anche. Bravo. Io guardo a te qua. Divac erste amore. Divac Tapa na galinha, tapa na galinha